Meu marido era professor. Nós nos casamos em março de 2012. Ele foi morto no dia em que havia pregado em uma igreja da região. Lalise é uma jovem cristã da Etiópia. Em 2012, ela perdeu seu marido quando estavam casados há apenas seis meses. Pastor da Bela tinha 30 anos. Ele tinha acabado de plantar uma igreja quando foi assassinado por um extremista islâmico. Lalise não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois de uma semana, fui levada para o hospital porque me recusava a comer. Eu não conseguia dormir. As pessoas se revezavam para cuidar de mim, porque eu queria tirar minha vida. Depois de alguns dias no hospital, me deram alguns remédios para aumentar o apetite. Depois, fiquei inconsciente e dormi por cerca de uma semana. Algum tempo após o funeral do pastor da Bela, colaboradores da Portas Abertas visitaram Lalise. Seu olhar estava sem brilho, o rosto pálido e os pensamentos distantes. A única coisa que eles pensavam era como ajudar uma viúva em luto? Vocês me ajudaram a recomeçar minha vida, me incentivando a voltar a estudar. Até me deram dinheiro para comprar os livros. Vieram me ver algumas vezes para me encorajar. Depois, fiz o exame nacional e obtive uma pontuação alta, o que me permitiu entrar na faculdade de formação de professores. Por meio da ajuda de parceiros ao redor do mundo, a Portas Abertas pôde apoiar a jovem viúva em suas necessidades básicas. Além disso, Lalise precisava de tempo e do consolo do Espírito Santo para se fortalecer espiritualmente. Então, a Portas Abertas começou uma campanha de oração. Por dez anos, parceiros da Portas Abertas ao redor do mundo oraram por Lalise. No ano passado, recebemos um e-mail de uma parceira querendo notícias sobre a viúva. Ela queria saber como estava Lalise, a jovem viúva por quem orava há dez anos. Fiquei sem palavras e profundamente comovido com cada palavra que li naquele e-mail. Saber que um parceiro está orando há tanto tempo, chorei e disse, Senhor, obrigado pelas pessoas que levam o assunto a sério e estão orando pela igreja perseguida. A oração pode chegar aonde não podemos ir. E o primeiro pedido que recebemos dos cristãos perseguidos ao redor do mundo é Oração, esse é o compromisso que podemos fazer com nossos irmãos e irmãs da igreja perseguida diariamente. Não imaginava que alguém orava especificamente por mim, mas quero que saibam que o Senhor ouviu suas orações. Deus renovou minha mente e me casei de novo. Ele me ajudou a dar à luz e construir uma família. No dia 26 de maio, durante o Domingo da Igreja Perseguida, você e sua igreja podem fazer um compromisso de oração que levará a renovo para cristãos perseguidos na África Sub-Sahariana. Juntamente com milhares de igrejas no Brasil e na América Latina, podemos levar um despertar para a igreja perseguida na África. Juntamente com milhares de igreja perseguida na África Sub-Sahariana.